Sobre esse acidente com o caminhão que tombou no trevo do Baden, na BR-470, tem as imagens aí pra gente acompanhar. Falta de sinalização adequada é o que teria provocado essa batida. O Moisés Tucker vai contar detalhes agora na reportagem. Vamos assistir. O acidente aconteceu por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira, no quilômetro 58 da rodovia. De acordo com o motorista desta carreta, que transportava uma carga de material reciclado, chovia no local. A falta de sinalização no trecho em obras confundiu o condutor, que acessou o viaduto que ainda está em construção. Quando ele percebeu, tentou voltar para Marginal, mas acabou tombando o veículo. O caminhão, como estava com uma carga limitada também, acabei que não tive mais o controle do caminhão e acabei tombando. Se isso não se resolver logo, isso vai continuar acontecendo. A carga reciclada saiu de Florianópolis com destino a Lontras, no Alto Vale do Itajaí. O cavalinho e a carreta sofreram danos consideráveis, um prejuízo aproximado de 400 mil reais. Apesar do susto, ninguém se feriu. Graças a Deus saí ileso, sem nenhum arranhão, acho que é isso que importa. Danos materiais aí a gente consegue reparar. O caminhão é meu, então agora ainda não sei o que vou fazer. Tenho que me virar, vou pensar, parar um pouco para ver o que vou decidir da minha vida agora. É péssima a sinalização dessas obras da duplicação da BR-470. Tchau, tchau.